Boss Fight nova no Lords of the Fallen, mano. Vamos lá. Sim, Lords of the Fallen. É um hype, hein? É um hype. Esse jogo é um hype. Gameplay da IGN. Vamos ver se é um cara que manja, né? Já vi umas gameplays de Souls-like, às vezes, que é triste. Acho que esse cara aí deve ser bom. Vamos ver. Se for o mesmo que tá fazendo sempre, esse cara é bom. As minhas próprias mãos. Monstro... A sua blasfêmia sabe que não se abençoe? Se só isso fosse tão fácil. Bruder, nós temos um convidado. Ah, eu não estou tão nervosa, né? Outro pecado... Só olha ao redor da cabeça dele Oh, me corrija aí A galera que manja de arte Eu posso falar uma besteira gigante agora, tá? Mas eu não sei também Acho que a cultura desse jogo é nórdica, né? Mas isso aqui, quando tem um Um círculo assim ao redor da cabeça É porque é tipo um anjo, não é? Ou tô muito doido? Não sei Talvez eu esteja falando uma besteira Sem tamanho, agora especialistas da arte estão querendo me matar Mas eu lembro que um dia eu aprendi isso em algum lugar Ó O arremesso de lance apareceu Muito legal, aí ele bateu no bicho Que nem um cocôzinho Oia Poder dar o dashzão Tá, e tem algumas coisas que são estressas Estressa quando ele soltou E o bicho caiu de costas Foi esquisito Tá legal, né, mano? Pô, mas o moveset do boss tá bem simples, né? Nossa, olha esse Nossa, vocês viram ele escrevendo no ar? Que da hora Tá, só porque eu falei mal do moveset do Ó Nossa, isso foi muito legal, velho Caraca, mano Eu sou muito ruim com escudo em jogo Eu sou muito ruim de parry, mano Esquiva eu sempre consigo pegar bem Mas, mano, parry eu sou muito ruim Nossa, ele vai ter fase 2 Não é tão satisfeita quando você está no final do receio, né? Agora você vai saber a escuridão, irmão Que isso? Credo, que nojo Ué Ah, tá Ó Agora Eita, nós É, a lançada Realmente deveria ser mais legal Ela vai Ficou baixo do nada, né? Ó o sangue roxo, vocês viram? Não, não sei o que a gente vai ver se não tem gameplay já Dependendo da criatura Ela solta um Uma cor de sangue diferente, né? E tal Nossa, você é louco, velho Caraca, belo salto É um real engine 5 isso aqui? Porra, se for Tá bonito pra caramba, hein, mano Você sempre é lançadinha Será que vai dar pra fazer mago nesse jogo? É, o impacto das armas tá meio... Não é? A arma faz... Eu senti, eu senti um pouco disso Eu senti um pouco que a arma não tá... Você não sente lá pegando, sabe? Mas bonito, ainda assim bem bonito Gostei, gostei Gostei